Veteu, 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 veteu o Will! Veteu, veteu, veteu! Veteu, veteu, veteu! Veteu, veteu, veteu! Veteu, 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 veteu! Veteu, veteu, veteu! 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 Veteu, veteu, veteu! 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 Veteu! Veteu, veteu! Bora, 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 bora... O que é isso? Vem, meu filho. Entrou, entendeu? Entrou, entrou. Cuida o tiro que a gente gosta de baixo. Vai, vai. Vem, vamos. Vai, 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 vai! E aí, vamos! Obrigado. Aplausos 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 Vamos jogar nos passes igual Vamos rodar por volta Come's tá rodando Vamos Aplausos Vai, vai! Aplausos 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 Vamos llevar Aplausos Aplausos Opa Vai, 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 vai! Aplausos 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado.